Fala pessoal, começando mais uma pescaria, paramos aqui na poça famosa que sempre dá peixe tinha um senhor pescando aqui, aí falei, bom, vou deixar ele em paz aí tava voltando pra ir, pra vir pro carro, pra ir pra poça da frente ele veio, oi, tá bom, tal, 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 acompanha a gente lá no Youtube esse mosquitinho entrou é amigo do seu Luiz, meu amigo Pedro Pedretti ele vai levar a gente num lugar novo vamos conhecer um lugar novo, gente, fazer uns vídeos diferentes pra vocês num lugar novo, vamos ver, né, vamos ver, desde já vão agradecer, eu vou filmar ele aqui agradecer ao Pedro Pedretti, pela boa vontade, pescador eles são malandro, não são gente boa assim igual o Pedro não eles não mostram os lugares não, mas vamos aí gente, vamos ver o que acontece lá valeu aí pessoal, ó o homem aí, ó, vai levar a nós lá num lugar diferente, hein diz que é bom de piau, moda bosta nesse lugar novo, gente hã, será que eu vou pegar uns peixes pra vocês lá verem? ah, garoto, diz que tem até curimba, véi nossa, que top, amigo do seu Luiz ei, seu Luiz você salvando as pescarias através dos teus amigos, hein, seu Luiz você é o cara mesmo vamos nessa, gente pessoal, estamos no caminho ainda, e pasmem, olha o tamanho da cana que deu aqui, moço uia, eu cheguei mais perto aqui, uia, que tamanho de cana, véio uia aqui, dá uma olhada, vê se isso aqui é cana de ZDT ô louco, véio, uia aqui, cara nossa, a cana tem quatro e meia de altura, rapaz, você tá louco, moço rapaz, o Pedro tá levando a um lugar meio cavernoso que eu tô começando a ficar com medo, hein, daqui a pouco eu vou engatar a ré, hein, bora lugar longe, moço picado de avali no chão, bicho ih, tô começando a ficar com medo, hein vamos ver, vamos ver onde vai dar isso aí então aqui o breven continua, em vez de você subir, você continua reto você vai só contornar, aí você vai ver o mato é que eu errei o carreador, rapaz, faz tempo que eu não venho pra cá eu gostei do lugar aqui, hein aqui é o lugar de você vai, hein, ô Pedro aqui é o lugar de você vai, ô Pedro pra cima, né ah não, ali eu não vou nem mexer, aqui é o lugar dele, eu gostei dessa corredeira aqui, ó, ó, correr a boinha pra lambaria aqui, tá ali embaixo, hein jogar uma quirelinha seca aqui pessoal, esse aqui é o meu amigo Pedro Pedretti lá de Santadeira, tá bom, Pedro? encontrei o Pedro lá embaixo, ele tava pescando eu falei, bom, não vou nem perturbar eu tava voltando com a astral, e aí, beleza, tal pescador é assim, né, chegou, tem gente na posse já vai pra posse de baixo aí ele falou, ó, tem um lugar que eu, ele é pescador de tabarana, só pesca tabarana, pesca e solta também, né, Pedro? ele vem porque gosta, gente, eu falo que a pessoa que pesca e solta pesca porque gosta, é amor ao esporte ele falou, ó, tem um lugar bom, eu falei, ó, eu gosto de pescar uns piá, uns lambari umas tabarana, eu pesco armado ele falou, ó, segue eu aí que eu vou te levar a um lugar bom gente, olha só dá uma olhada no lugar aí calma aí que não vai trabalhar aí, vocês vão ver aí Pedrão, obrigado, cara, brigadão mesmo mais um lugar do Ribeirão que a gente conhece eu vou falar pra você, eu acho que eu não conserto voltar aqui nunca mais nossa senhora, é longe é longe e, ó assim, ó de repente não se arrisca, né aqui não se perde, não aqui não se perde pessoal, se o Pedro pegar alguma tabarana ele não vai correr atrás dele pra filmar se eu pegar eu trago pra ver isso, isso, aí a água abaixou muito, né abaixou, tá, tá feio, né agora esse lugar quando chove deve ser bom, hein tá bom, eu venho sempre aqui, eu venho direto aqui rapaz, que lugar muito bonito, hein essa corredeira aqui eu vou pegar muito lambaria aqui pode acreditar, tomara, né falou Bruno, boa pesca valeu Pedro, vamos trabalhar, vamos trabalhar boa pra mim valeu, tchau, tchau tem um lugar novo aí, gente lugar bonito, doidado, hein, pessoal rapaz, tô achando que vai dar vídeo bom hoje, hein vai pegar essa barana boa não sei se tem peixe não, mas que é bonito, é bonito ó, o Pedro entrou na água lá embaixo já olha lá, ele lá ele parece por dentro d'água vamos ver aqui ele vem dentro d'água e vai batendo até olha lá o homem lá parece que por dentro d'água aí gente, a gente vai pescar aqui eu trouxe hoje uma ceba diferente, pessoal, ó farelo misturado com quirelo, ó a gente vai apertar bem ela aqui fazer uma bolinha, ó já joguei bastante aqui, ó aí, ó vai descendo devagar vamos ver se nós pegamos lambaria aí pra vocês verem aí, pessoal, já sentei tô bem acomodado agora é só, ó lá, tá cabonha aí, ó deixa ela correr até lá naquela tô achando que os lambaria vai pegar tudo ali, ó tudo nessa corredeira aqui, ó vamos tentar, né vamos tentar se pegar é nós aê, pessoal primeiro, hein rapaz, com muito custo saiu o primeiro aí, ó um barinho de rabo vermelho vamos armar e patabarana saiu a primeira isca aí tem dourado aqui, viu, gente vamos ver vamos ver o que acontece aí vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá Vamos lá. Tem mais um aí, gente. Vai, pessoal. Lambarezinho no bichinho de coco. Coisa linda. Dá pra vida. Pegou, pessoal. Pai pegou aí um lambaribão agora, hein? Correu pro meio. Correu pro meio, peixe bom, hein? Ó, peixe em rosco, rapaz. Sem vergonha. Ó, gente. Olha aqui, gente. Lapa. Olha só uma coisa linda, gente. Estão vendo aí? Lindo. Lindo peixe, hein? Esse aqui é o famoso lambari. Esse aqui é o lambari, gente. O tambio é o amarelinho. Esse aqui é o lambari, rabo vermelho. Fazer a soltura, gente. Hoje a gente não vai levar peixe, não. Olha lá. Foi pra vida. Vamos pro próximo. Pegou alguma coisa, hein, gente? Se não for peixe, é em rosco. Lá embaixo da gaiada. Lá naquele bombô traçado lá embaixo. É peixe, hein? Vai lambari, pessoal. Vai lambari o tambio, hein? Rapaz, pegou um tambio, meus amigos. Vou armar ele pra tabarana. O tambio, pessoal. Pra tabarana o tambio, ele é mais resistente. Pra tabarana, melhora ele aqui, ó. Rabinho amarelo, ó. Vamos armar ele. E beleza. Aqui, ó. Vamos só tirar esse aqui. Mais resistente, nada mais. Aí, ó. Esse aqui a gente solta, ó. Ó, soltou. Aqui o tambiozinho, ó. Espele aqui, ó. Aí, ó. Pra ele nadar na corredeira. Aí, garoto. Vamos ver, ué. Se der tabarana, vocês vão assistir aí, gente. Vamos nessa. Olha lá, bateu lá embaixo, gente. Bateu, 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 pegou, hein? Rapaz, está pesado, hein? Nossa, está pesado, pessoal. Se for lambari, é um gegudo. Nossa, parece que é um pião, rapaz. O que será que é, hein? Ui, olha só. A gente vem fazendo onda. Nossa. Vamos ver aqui. Ui, aqui, pessoal do céu. Essa é coisa boa, ó. Olha o tamanho da criança, olha o tamanho da encrenca aí, ó. Lambari de rabo vermelho do Ribeirão dos Porcos. Já gostei desse lugar, hein? Ó. Opa. Opa, foi pra vira, gente. Vamos atrás de mais? Então, vamos atrás de mais. Tem um rancho ali. Vamos chegar nesse rancho aí. O que tem aí? Ih, não. Os barulhos. Estou achando que é macaco, hein, gente? Quem que é ali? Olha lá o que que é, ó. Os macacos. A próxima vez que eu vier aqui, eu vou trazer uma comidinha pra eles. Trazer um rango. Vamos ver, gente, essa curva aqui. Se é boa. Tem gente servando aqui essa curva. Pelo jeito, espesso que tá de noite aqui, ó. Luminária. Olha que luminária, gente. Caprichada. Hum? Ó. Outra ali. Fogãozinho, panela. Rapaz, você vai até fritar um peixe aqui, pessoal. Hã? Aí, ó. Isso aqui é aqui que é tal da serva dos homens. Será que tem serva aí? Hum? Pessoal, tem serva aqui mesmo, hein? O que que é isso aqui? Arroz? Os caras tão servando com arroz? Ô, louco. Ô, louco. O pessoal não pegou nada, hein? Tá beliscando, hein? É um númerozinho muito pequeno. Ó que ganha dona bonita. Não vou nem subir mais, gente. Porque aqui, né? Tá bem embranhado mesmo no meio do mato. A gente tá sozinho. Pedro já foi embora. O Pedro já desceu. Vamos ver o que tem mais de posse aqui. Você sabia? Eu vou avertar pro partido, moço. Perigoso pegar uma cobra aí. Perigoso pegar uma cobra aí. Perigoso pegar uma cobra aí. Vamos lá. as horas estão aí do jeito que eu deixei pessoal, que coisa ruim, ruim, ruim olha lá pessoal olha como é que o Pedro pesca mostra pra nós como é que faz aí Pedro tá gelado? olha lá olha onde ele lança lá agora que demora de chover né Pedro vai saber o que vai virar isso aqui nossa eu também já vou dar a linha ah, não virou nada até agora dificilmente vai vai acertar alguma coisa é, não, não eu vou chegar também, tá louco não pegou até agora, dificilmente vai pegar pedrão, então é isso aí obrigado por você ter mostrado pra gente a posta nova Deus abençoe, até a próxima aí quem sabe nós não se encontre aí mais uma pesca valeu valeu